Entrevista com o treinador Moacir Júnior após o empate do Botafogo por 0x0 nesta quinta-feira diante do Figueirense em Florianópolis. Moacir, a primeira pergunta é do Nano Medeiros, imprensalivre.top. Moacir, o pontuário é sempre importante e fazia tempo que o Botafogo não conseguia, mas o que mais chamou a atenção foi a disposição dos atletas, brigando por todas as segundas bolas. O problema que persiste é o não aproveitamento da chance de gol que cria. Como consertar isso? Jonathan Machado, muito bem, ganhou a posição? Bom, Nando, a equipe realmente fez um jogo de imposição no começo do jogo. Tivemos duas chances claras e evidentes de gol e a bola insiste em não entrar. e a gente vai tentar trabalhar essa questão não só do psicológico, como a parte ofensiva também. Acredito que o time, nos dois jogos, tem uma postura defensiva muito boa de criação e de chegada, mas realmente no terço final carece um pouco mais de lucidez e a bola do Rafinha na trave ali, de cabeça. Enfim, a gente vai estar trabalhando isso. Com relação ao Jonathan, foi uma oportunidade que eu dei a ele, né? A gente está... eu tive apenas dois treinos com a equipe até agora, né? Em cima de dois jogos. Agora vamos ter dois jogos com duas equipes que estão brigando na parte de cima da tabela. Muito difíceis, mas a gente vai aguardar, né? Vamos aguardar aí a recuperação de todos. E eu fiquei feliz de dar essa oportunidade a ele, porque ele fez por merecer no primeiro jogo, né? Ele fez jogo comigo, ele entrou bem no jogo. E eu achei que ele deveria dar, mas a sequência a gente tem que aguardar, tem que ter tranquilidade, analisar o adversário. E eu sempre falo isso, né? Que os garotos, eles têm que ser... É... sempre... É... ter cuidado, né? Pra que a gente faça a coisa na hora certa. E hoje chegou o dia dele e ele fez um bom jogo realmente. E vamos ver agora nos treinamentos o que a gente vai fazer a nível de definição pro jogo do Juventude. Professor, agora a pergunta é do Bruno Bellomi, do GE Ribeirão. Moacir, são seis dias para treinar e conhecer melhor seu elenco até o jogo contra o Juventude. O quão importante é esse tempo para colocar seu trabalho em prática? E quais suas pretensões com esse período? Olha, Bruno, na verdade não são seis dias, né? Se você considerar que tem 48 horas para recuperar os atletas, né? E alguns já saíram realmente lastimados, né? Pela entrega, a gente... Há de exaltar hoje a entrega de todos. Mas a gente pretende... Eu pretendo, com certeza, trabalhar muito em relação ao encurtamento de espaço no campo defensivo. E a gente poder chegar no terço final e criar algumas alternativas. Uma vez que espontaneamente as coisas estão difíceis, existem mecanismos que você consegue criar para ajudar os atletas. Então, talvez a ênfase maior nos treinamentos seja em cima disso aí. Professor, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Grupo Tati, Rádio 79. Moacir, melhor jogo do Botafogo no segundo turno, mas não venceu de novo. Ponto para comemorar ou lamentar? Bom, Jorge, é um jogo realmente muito bom. Como foi o jogo passado, né? O jogo passado ainda foi de mais imposição do que hoje. No cobrito de Série B, é um ponto para comemorar. Diante da situação da tabela, um ponto para lamentar devido às chances claras que a gente teve de fazer os gols e levar a vitória. Realmente, o pensamento hoje aqui era de chegar e, com todo respeito ao Figueirense, jogar com imposição como a gente fez e conseguir o resultado positivo. Infelizmente, a bola persistiu, como foi falado anteriormente, não entrar. Mas a gente tem que seguir, tem que seguir o caminho, porque já tem um jogo aí já duríssimo contra o forte da equipe de juventude. E a gente precisa de buscar, achar o mais rápido possível a solução para esses problemas. Professor, agora a pergunta é do Marcos Andres, da K8, Rede Fé. Moacir, você rejuveneceu o setor de volantes do Botafogo. Bom, Marcos, na verdade, não sei se a solução está nos jovens. A solução está no grupo. Existe um grupo que está trabalhando e, enquanto a gente tiver força e direcionamento para fazer as partidas e fazer o time melhorar como um todo, a gente vai buscar fazer. Agora, realmente, o setor ali, inclusive a entrada do próprio Val, eu já havia falado anteriormente, o Val, na base do Inter, ele jogou muito de meia, jogou de volante, jogou no ABC de Natal de volante, então não é uma invenção. Ele está passando por uma readaptação na posição e está indo bem dentro da nossa avaliação. Agora, isso não quer dizer que seja a solução. E com relação aos reforços, a gente está conversando constantemente. É um período muito difícil devido ao calendário, devido à questão de janela, devido a muitas coisas. Mas, com certeza, os reforços acontecerão e a gente espera que, pontualmente, com o diálogo que a gente está tendo, diretoria e comissão técnica, a gente consiga ser o máximo assertivo possível para que essas peças aí possam chegar e nos ajudar nessa sequência tão difícil do campeonato que a gente vai ter. Professor, agora a pergunta do Geraldo Neto, da IPTV. Moacir, hoje o Botafogo foi melhor e merecia vencer, mas o resultado, por causa da situação do bota na tabela, não foi bom. O time precisa de um fazedor de gols. Se chegar a essa peça, você acredita que o time se salva da Série C? Bom, Geraldo, na verdade, não é só um fazedor de gols. A questão é você construir. O Rafinha, por exemplo, ele é o artilheiro da equipe na competição. E ele vinha fazendo os gols. Hoje, não só ele, como tivemos uma chance com o Matheus também bastante clara. Enfim, a gente não pode agora pontuar se um jogador vai chegar e vai... Porque o futebol é coletivo, né? O futebol existe em muitos mecanismos. Agora, não tenha dúvida que a gente está buscando, né? Buscando alternativas. Jogamos o jogo passado sem a referência e fizemos um bom jogo, um grande jogo, só que tivemos menos chances dentro da área. Foram chances criadas mais fora. Hoje, a gente teve bastante chances criadas dentro da área já, com bastante chute, finalização. A bola parada ofensiva melhorou, a defensiva melhorou, porque houve uma alteração na questão da marcação. Então, a gente espera que, assim, cada ponto, cada setor, a gente espera que evolua o mais rápido possível, para que, dentro dessas partidas, até julgo eu mais difíceis, a gente consiga aí essa vitória que alavanque uma reação, vamos dizer assim. Mas é muito importante hoje sair daqui com um ponto, dar um alento e dar para a gente também a certeza de que o grupo está se dedicando, né? Ao contrário de que, muito se pensa, os jogadores, eles realmente estão se entregando bastante. Professor, agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Moacir, boa noite. Dois jogos sob o seu comando e nenhum gol marcado. É exatamente o mesmo problema que o Claudinei vinha tentando resolver. Como você pretende mudar essa realidade? Foi a décima terceira vez que o time não fez gol na Série B do Brasileiro. Bom, Rafael, a gente está trabalhando, né, nós não tivemos dois dias para treinar apenas, efetivamente. E a questão da ausência dos gols, né, realmente ela interfere muito na questão da tabela também, sabemos disso. Agora, a questão agora é buscar, como a gente acertou bem, acredito eu, a parte defensiva, agora vamos tentar achar, né, esse time aí, essa situação que melhore a parte ofensiva da equipe. Mas, são dois jogos que eu julgo, no jogo passado, a gente fez um jogo até mais de imposição do que hoje. E hoje também, jogando fora, a gente teve tempos de alternância de marcação e isso acabou que a gente conseguiu encarar muito bem o Figueirense aqui dentro. Vamos aguardar aí a sequência agora, que vem mais dificuldades, mas a gente também tem que crescer dentro delas e buscar dar moral para o grupo aí, para que o grupo busque fazer esses gols que não estão acontecendo. Professor, agora a pergunta é do Wilson Rocha, da W Sports. Boa ser, boa noite. Esta reação do Botafogo, hoje aliada a contratações, pode salvar o clube do rebaixamento? Podem chegar novas contratações? Podem chegar, Rocha. Podem chegar novas contratações? A diretoria está conversando muito com a gente, da comissão técnica. Só que, como eu falei, há um momento que não é fácil, devido ao calendário, devido a muitas coisas. E você não pode incorrer naquele erro de trazer por trazer. A gente espera que essas contratações que aconteçam pontualmente, que elas cheguem aí e cheguem realmente de uma forma avassaladora, digamos assim, para juntar a esse grupo que está se dedicando muito, que está se entregando muito e consiga reverter esse momento difícil que está passando na equipe. Professor, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN, a última pergunta. Moacir, o empate fora poderia ser considerado um bom resultado, não fosse a situação do time na tabela. Agora é um jogo a menos, faltam 14 e a bola teima em não entrar. O que fazer? Bom, Reginaldo, treinar, dialogar, mostrar mecanismos diferentes para que a gente consiga, não só na parte da bola em jogo, como na bola parada também. Hoje a gente conseguiu construir algumas situações que foram trabalhadas dentro de 30 minutos. Então a gente espera que tenhamos mais tempo aí para conseguir criar algum mecanismo que melhore isso aí. Mas de qualquer forma, eu no meu segundo jogo do Botafogo, eu gostei muito da entrega que os atletas tiveram. É um cenário difícil, mas é um cenário que a gente, hoje esse ponto aí, pode ser um ponto que represente muita coisa, não é uma questão de uma reação. E quando você está com dificuldade, quando você dá um passo, você já caminhou. Agora, quem sabe, a gente consegue furar esses três pontos tão importantes que a gente precisa conquistar para que dê a confiança e o start nessa reação que todos esperam e a gente vai trabalhar incansavelmente para que ela aconteça.